Música Subtenente, situação em que a polícia militar atendendo uma ocorrência na área da Vila da Paz acabou Aqui se deparando numa situação de estupro, seria isso a situação subtenente? Olha, segundo o pai dela, disse que é, mas aí cabe o delegado por esse caso aí Porque ela, na verdade eu acho que ela já tinha um relacionamento com esse rapaz E ela já fez 14 anos em abril, né? E hoje quando o pai dela chegou do interior, chegou mais cedo, né? E encontrou a residência fechada Aí quando ele bateu no portão, ela demorou pra abrir, porque foi o tempo que ele pulou o muro Deixou um celular no quarto dele lá, do pai dela E a sandália, né? E a moto ficou fora com o capacete Inclusive a moto não é nem dele Pediu emprestado pra ir em outro local e foi pra essa residência dessa menor Então a polícia acredita que é um relacionamento que já vem acontecendo escondido dos pais? Eu creio que sim, conversando com ela, ela relatou que ele não violentou ela, né? Não tem, é matou, não tem nada O que foi que ela chegou a dizer pra guarnição? Não, ela é dura, não quer falar, mas aí já parecia da gente Acho que ela já tinha um relacionamento com ele já antes Porque a gente foi a primeira vez, não Ela chegou a comentar com a sua guarnição Se lá no momento em que os pais dela chegaram Ela manteve alguma relação sexual com a pessoa? Ela confessou pra nós que teve relação com ele hoje A guarnição agora vai dar continuidade às abordagens O policiamento à noite dessa quinta-feira Aqui é a motocicleta, olha só É uma bróis da placa PSD 2523 aqui da cidade de Bacabal De acordo com as informações do próprio tenente Ele pediu emprestado pra uma pessoa Pra uma outra finalidade e acabou Se envolvendo nessa situação Os pais da garota e a garota de 14 anos Estão aqui na delegacia pra conversar com o delegado Pra apurar mais sobre este caso Inclusive os proprietários aqui da motocicleta também Depois tiveram conhecimento da situação Já estão aqui também pra ser devolvida a motocicleta Já que o rapaz teria dito que seria pra uma outra utilização Que não fosse essa aí Onde ele acabou se envolvendo e deixando tanto a moto Como a sandália e também o seu aparelho celular Na residência da garota ali na área da Vila da Paz É isso Música Obrigado.